Terra Becuária, oferecimento Casa Nova Agromarketing. Adamis, melhor só o olho do dono. Olá, amigos do Agronegócio. Terra Pecuária está no ar. E hoje, é claro, mais um programa repleto de notícias interessantes para vocês. Confira os destaques de hoje do Terra Pecuária. Rumo ao Pantanal Sul, Miranda, fazenda São Francisco de Seu Roberto Coelho. Um belo plantel em um paraíso sul-matogrossense. E mais, reveja o dedicado trabalho da Agro Maripá que o criador Marcelo Batista expôs em agosto, na Expo Genética em Uberaba, Minas Gerais. Pecuária no Mundo, hoje você ainda vai conferir a segunda parte da história do Nelore por meio de mais um criador referência. Chega junto, afinal, Terra Pecuária está só começando. O Pantanal é considerado um dos ecossistemas mais ricos do mundo. Beleza natural que abrange parte do Mato Grosso do Sul. E é por lá que existe um criador se dedicando ao agronegócio com um gado de fácil adaptação à região. Confira! Com 2.500 hectares e com uma grande variedade de fauna e flora, a Fazenda São Francisco, localizada no Pantanal do Rio Miranda, se divide entre o turismo e a pecuária. A Fazenda São Francisco, que fica aqui no Pantanal Sul, atrai milhares de turistas por sua diversidade de animais silvestres. Mas também é nela que o produtor Roberto Coelho concentra a sua criação de cenepol, provando que se faz um belo plantel abaixo de um forte sol em clima tropical. Pois é, nós estamos aqui nessa região rústica, produzindo com todas as ferramentas que a tecnologia põe à nossa disposição. Estamos com um forte programa de fertilização em vitro, de transferência de embriões, procurando produzir mais dos nossos melhores animais para poder oferecer bons produtos para nossos clientes. A principal ferramenta hoje em dia é o projeto do Geneplus Embrapa, que nos apoia na seleção desses animais e na seleção das características produtivas dos mesmos. O produtor Roberto Coelho se dedica ao trabalho do Criatório de Cenepol desde o ano de 1985, quando a raça começou a fazer parte do seu rebanho. Muito calor e período de estiagem, existe rusticidade e adaptação dos animais. O conceito de adaptação são todas as raças que se adaptam ao clima tropical em geral, que foram criadas já com essa adaptação natural. São animais de pelo curto, de caráter muito dócil, com carne de muita qualidade, e que suportam as pragas, vamos dizer, do clima tropical. Com o objetivo de avaliar em condições padronizadas o desempenho dos animais, o plantel da fazenda passa antes por uma avaliação conhecida como PADES. O PADES é prova de avaliação de desempenho do Cenepol. Então essa prova é uma prova itinerante que já ocorreu em três fazendas diferentes e essa última edição do PADES aconteceu aqui na fazenda São Francisco com 170 animais participantes. Tivemos quatro animais selecionados para ir para as centrais de sêmen e ser fornecido aos diversos interessados em fazer a avaliação dessa progênica. A São Francisco se orgulha de ter colocado animais nas quatro edições do PADES e em todas as quatro edições sempre tivemos animais pontuados entre os primeiros lugares. Geneticamente rica, a raça Cenepol, segundo quem entende do assunto, vem se destacando cada vez mais no desempenho na questão de avaliação e performance. Nesse trabalho aqui a gente encontrou um banco genético importante e no Brasil nós temos hoje um rebanho de Cenepol, o maior rebanho do mundo está no Brasil. Nós temos também à disposição toda a tecnologia, a melhor tecnologia do mundo de avaliação genética. Então é responsabilidade nossa, dos criadores, dos técnicos, de produzir touros nacionais superiores a os produzidos em qualquer outra parte do mundo, inclusive na pecuária americana. Mas nos deixa o compromisso de cada vez mais a gente buscar animais mais eficientes, mais produtivos e economicamente mais viáveis. E no dia 4 de novembro você poderá ver de perto a beleza de trabalho que será ofertado no leilão de fêmeas que a Fazenda São Francisco vai estar oferecendo. A gente tem aí uma matriz que seguramente tem entre as principais matrizes da raça do mundo, que é uma filha do blonde e não só por ser filha do blonde, mas principalmente pela sua avaliação genética, a coloca entre as principais matrizes do mundo. E depois a gente tem outras matrizes muito bem inseridas dentro do contexto da raça. Certamente nós vamos estar oferecendo animais ou prens ou paridas. Alguns touros, como o Missoni, que é um touro que foi campeão da prova, campeão de desempenho, um touro indicado para centrar a disseminação, para cobrir as principais matrizes da raça, para entrar em grandes casas nos programas de cruzamento industrial e também uma oferta de reprodutores prontos de arco andrológico para ser utilizado nos diversos rebanhos de Nelore do Brasil. O criador Roberto Coelho deixa um convite para o seu evento. Quero convidar a todos os criadores para o nosso leilão virtual, onde estaremos ofertando 50 fêmeas paridas e prenhas, também dois reprodutores com nível para a central. Não se esqueça, dia 4 de novembro, às 20 horas, Leilão Senepol Pantanal. Isso sim podemos chamar de maravilha, seu Roberto. Trabalhar nesse meio é um privilégio. com toda essa beleza em volta, fica tudo ainda mais fácil, né? Leilão virtual Senepol Pantanal, dia 4 de novembro, às 20 horas. Aconteceu no último sábado, dia 27 de setembro, mais um grande evento do agronegócio no nosso estado. Eu estou falando da 36ª edição do leilão Nelorão. Nelorão. O Terra Pecuária, claro, mais uma vez, marcou presença e registrou tudinho para você. Espia só! Família Nelorista em peso marcaram presença no último sábado, dia 27 de setembro, no 36º leilão Nelorão. Aproximadamente 800 pessoas compareceram ao local e o evento foi um sucesso com R$ 11.595,00 de média. Francisco Carvalho, Sérgio Sarian, Artemio Olegário e Reinaldo Azambuja, além de apresentarem um excelente trabalho com os animais no palco, provaram o porquê são referências em criação. E aqui no 36º leilão Nelorão, eu vou estar falando com dois grandes criadores que são referência no nosso estado e vou estar falando pelo grupo. Seu Chico, já faz muitos anos nessa vida nelorista, hein? É, faz bastante tempo, né? Só o leilão é o 36º agora e eu estou fazendo o 36º e o Artemio também, que ele é meu companheiro desde o primeiro. E graças a Deus, até hoje, tem ido bem. Então, apesar de a gente já estar de idade, ainda dá para continuar. É isso aí. Seu Artemio, como que é estar recebendo os amigos depois de tantos anos e fazer esse agradecimento a todos que estão prejudiando esse leilão. A minha maior satisfação é de estar aqui com o Chico, que está fazendo 50 anos que ele veio para Mato Grosso. Está fazendo 50 anos, como vocês devem estar sabendo. E a gente curtiu essa amizade e são companheiros de leilão e todas fizemos esse 36º e muito mais outros que dissolveram com o tempo. Isso é a minha maior satisfação. Está aqui, está com a casa cheia, estamos com os nossos amigos. Essa é a nossa satisfação. O leilão já é uma tradição aqui no Mato Grosso do Sul, tanto que nós estamos na 36ª edição. São anos de um grupo que se formou e prima pela qualidade genética, pelos animais de excelência, animais bem avaliados pelo trabalho da Embrapa, que faz o nosso acompanhamento genético. que isso tem desenvolvido a cada ano uma melhoria da qualidade dos animais ofertados. Olhando aqui hoje nos mangueiros, você vê um padrão de qualidade muito parecido um animal com o outro, mostrando que tem realmente uma genética de excelência. É essa genética que a gente tem colocado à disposição dos criadores aqui do Mato Grosso do Sul, de todo o Brasil, que vem todos os anos. E eu acho que o maior resultado que a gente vê no leilão é que aquele que compra no ano sempre retorna no ano seguinte, mostrando que ficou satisfeito com os animais, ficou satisfeito com a produção desses touros melhoradores. Você sabe que nós somos todos filhos do Chico, de um modo de dizer, criadores de Nelore. Nós, quando entramos para começar no Nelore, a gente sempre olhou quem que seriam os melhores criadores. E é nesse pessoal que nós encostamos. e é nesse pessoal hoje que está fazendo esse leilão com uma tourada incrível de boa. E nós estamos sempre correndo atrás deles para melhorar a nossa genética, para ver o que eles estão fazendo. Porque é aqui que saem os melhores touros que nós conhecemos aqui no Mato Grosso do Sul. Nós ficamos, cada dia, mais empolgados com o desenvolvimento desse leilão, do que eles têm apresentado todo ano, uma melhoria muito forte da raça Nelore. Animais mais que aprovados e qualificados renderam boas vendas para os criadores. O lote 36, Oru da Já Arroio, é um belo exemplo de uma brilhante aquisição. R$ 5.500,00 em 24 parcelas, o maior lance do Nelorão. Um trabalho de uma vida de cada um deles que está se materializando nesse momento. Eles já escolheram as suas reservas e aqui estão colocando à disposição do produtor de carne e mesmo do selecionador um material genético de boa qualidade. E mais uma vez o Terra Pecuária marca a presença em um tradicional evento do nosso estado no mundo nelorista, 36º Leilão Nelorão. Parabéns a todos os criadores, muito sucesso nas vendas e até o ano que vem com o Terra Pecuária. Parabéns a todos os criadores e participantes desse grande e bem-sucedido leilão. É muito bom ver os frutos colhidos de cada plantel. Ano que vem tem mais, hein? E atenção, criador! O preço do boi gordo deve encerrar o mês de setembro no valor de R$ 125,50 em Mato Grosso do Sul. A projeção é do Departamento Econômico da FamaSul e foi divulgada no informativo Casa Rural. Se confirmada a estimativa, o preço ficará 6% acima do valor registrado em agosto, quando a rouba do boi gordo chegou a R$ 118,40. E vamos para um breve intervalo, mas fique por aí. Informativo Adames Melhor só o olho do dono Há 14 anos desde o início do Eilão Neloraço que nós usamos a ração Adames, o sal Adames e estamos muito contentes. Uma empresa séria que leva tudo com muita seriedade, com muita lisura, muita transparência e a gente está muito contente de usar os seus produtos. Eu uso o produto da Adames faz uns 10, 12 anos lá na minha chaca e não tenho intenção de mudar porque além do produto ser bom, eu sempre sou muito bem atendido por eles. E eu também tenho usado agora o sal mineral deles já faz uns 2, 3 anos e tem tido muito sucesso. Quem está precisando arrumar sal ou ração é o lugar indicado para procurar porque eles são muito, muito bons. Somos irmãos de Bólito do Nelore Paineira usamos há 14 anos os produtos da Adames Nutrição Animal estamos muito satisfeitos usamos e recomendamos. É isso aí gente pode usar que vocês não vão se arrepender usamos e recomendamos. Boa! Boa! Informativo Adames Melhor só o olho do dono Você está assistindo Terra Pecuária o programa onde a gente se vê Música Criador apaixonado pelo seu trabalho Marcelo Batista bateu um papo com a gente sobre a sua dedicação na Expo Genética 2014 Dicas de quem confere de perto o Criatório Música 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 Direto de Uberaba no estado de Minas Gerais a Expo Genética reuniu os melhores criadores do Brasil Música Música E a Agro Maripá em mais uma participação esteve presente com um belo estande Música 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 Trazendo sua melhor genética P.O. e P.O.I. Música Música A ideia nossa de... Nós já estamos pelo quarto ano fazendo acompanhando a Expo Genética a exemplo do que a gente imagina nós não levamos os animais a pista a julgamento né e a gente quer que o julgamento seja o natural nas defes que acontecem né então a gente quer o campo e a gente além de querer o campo a gente quer o padrão racial que é mais ou menos o tema nosso né e essa Expo Genética é um momento feliz para o criador de genética poder mostrar os seus produtos né e a gente quer tudo meio ao natural mas assim fazendo um equilíbrio entre a beleza entre tudo aquilo que precisa o animal né eu me entendo como criador eu me entendo como um criador que não é só visionário eu quero o melhor que eu possa fazer pela raça e para o agro também Entrando nesse meio de criador o senhor tem esse diferencial que é o cuidado com os animais né e são várias raças que o senhor cria e vários criatórios qual é esse diferencial e de onde que vem esse amor esse cuidado então o diferencial é o olhar para o animal né e o cuidado com as pessoas com as quais trabalham conosco porque eu sozinho não poderia fazer absolutamente nada né e eu chamo atenção muito para a equipe que a gente quer estar junto eu quero estar junto né e eu dou muito valor a isso eu acho que as pessoas não podem ser trabalhar por trabalhar elas tem que trabalhar olhando também o futuro daquilo que nós estamos fazendo eu penso assim eu acho que a gente quando quer a gente tem que acompanhar tudo né nas decisões importantes eu estou presente né o dia a dia do campo é mais complicado o sistema de curral o sistema de troca de gado de pasto e tal o plantio esse eu me afasto um pouco mas a genética eu nunca consigo me afastar então se há um acasalamento eu estou sempre do lado de pessoas olhando medindo vendo e se interessando né porque aí o gado aparece com aquilo que você está falando o gado ou qualquer coisa que você cria né eu não imagino que um criador se dê o luxo de ser criador sem poder olhar aquilo que ele faz eu quando eu olho um cavalo meu uma vaca minha uma coisa assim eu sei que tem uma mão ali qualquer que se parece muito com o meu gosto Marcelo hoje é uma referência uma referência nacional porque ele além de criador de equinos e cria muito bem e com muito gosto gosta muito de cavalgar ele também hoje é um grande criador de Nelore adquiriu parte do plantel na Viraí e está dando uma sequência muito grande a esse trabalho de melhoramento genético com muita competência e com muito zé vim aqui visitar meu querido amigo Marcelo Batista a agropecuária Maripá são exímios criadores são grandes criadores de Nelore de Gir ele trouxe até recentemente uma genética Gir da Índia que é muito importante aqui para o refrescamento genético o trabalho deles no Mato Grosso é excepcional nós estamos em Uberaba na Expo Genética na ABCZ no Parque Fernando Costa a agropecuária Maripá nos honra muito aqui com a presença e a contribuição deles é muito efetiva e muito importante meu amigo há muitos anos e eu vim aqui ver todo o trabalho dele que está de parabéns e fazendo uma visita de amigo e aqui a Expo Genética é isso aí ele está expondo aqui porque realmente é produto de qualidade esse é meu olhar eu acho assim o criador ele tem que se orgulhar mas não só se orgulhar pelo que ele está fazendo é pelos números que ele está processando o animal tem que ser bom seria bom é um tiro no pé você vai gastar à toa como diz amigo meu às vezes é tocar tambor para maluco dançar é isso aí a participação do próprio criador é o que faz a diferença parabéns seu Marcelo e parabéns também a todos os criadores que o nosso programa conheceu de pertinho e tantos outros que ainda vamos conhecer e no próximo bloco a viagem é para a Índia onde começou a história do Nelore é daqui a pouco você está assistindo Terra Pecuária o programa onde a gente se vê Último bloco e a nossa produção reservou uma matéria muito especial a reportagem sobre a Índia e a história desse país com a exportação do Nelore e quem nos conta sobre esse trajeto é seu Adir do Carmo mais um produtor que acompanhou a chegada dessa importante raça ao Brasil confira a segunda parte do quadro Pecuária no Mundo 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 o gado indiano ele tem uma seleção natural dele de rusticidade fertilidade e ele cresce dentro do que ele come ele encontrou comida que ele ficou um gado do tamanho que é a raça porque a raça não existe diferencial do tamanho se alimenta mais ele fica um pouco maior mas não é um gado com gigantismo de nada é um gado do tamanho da raça e é um gado perfeito de aplube e você nunca ouviu falar que uma vaca péu aí melói não dá leite porque lá a seleção da natureza exige que a vaca tenha leite apesar de um crio fino porque a única proteína animal que se consome na Índia é o leite então a vaca tem que dar leite então depois dessa importação de 61 aí entraram os tratores e diminuiu o gado cruzaram com o europeu cruzaram com outras raças para ficar no leite então o que tem na Índia deve ser 3% que tinha naquela época hoje e essa importação foi muito importante para o país ela chegou na hora certa ela povoou o Brasil e ela fez tudo que existe de gado adaptado gado de pasto vem da importação nós estamos mantendo um gado adaptado um gado com condições que fosse criadas pastagens gado que enfrenta qualquer clima que enfrenta a seca que enfrenta tudo nós não podemos hoje filiar criar um gado um gigantismo fugir do tamanho da raça fazer um gado com gigantismo que ele é exigente para comida para ração para tudo e se você der grão grão é muito caro para você dar para gado então nós conservamos o gado P.O.I conservamos o gado pura genética pura as linhagens puras porque ela é mais rústica ela cria no pasto e ela dá o rendimento de carcaça melhor ela dá tudo melhor e o abate cedo tem animais lá que darão resultado pouca coisa não é muito animal que é muito difícil essa coisa tem que ser feita com muito critério e que vem ajudando somar aqui com a gente mas é difícil hoje tem pouca coisa para se trazer eu já vi resultados de animais chegarem aqui no Brasil num criador aí já que é o Takayama o Pedro Doviz esse grupo dele o Carlos aí Birigui e esse gado é um gado que vai dar certo para nós eu estou torcendo que dali saia o reprodutor para nós fazer o refrescamento de sangue no nosso P.O.I também nossa pecuária é um gado adaptado nós temos que criar um gado que aguente campo não adianta nada você me falar que uma vaca pesa 900 quilos 800 quilos é um defeito grande porque a raça não permite isso todo animal tem o porte dele o cavalo pônei é de um tamanho o orlof que é um cavalo russo muito que é o maior cavalo do mundo é o de outro tamanho então nós temos que criar animais com as nossas condições de passagem para não depender de fábrica de ração a mensagem que eu deixo é para acreditar na raça nós só fazemos produtividade só fazemos animais com raça animais sem raça sem seleção sem tradição sem pedigree é meio caminho não andado é não é à toa que somos o maior produtor de carne do mundo muito obrigada seu agir pela sua participação participe você também da nossa produção mande suas dicas e sugestões de matérias nosso e-mail é terrapecuaria.fv5 arroba gmail.com e no facebook oficial você pode rever tudo o que rolou por aqui além das fotos de nossa equipe pelo Brasil afora o programa de hoje chega ao fim semana que vem tem mais matérias e grandes leilões que vão pintar por aqui então não perca aquele abraço e até lá Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto